Aí parceiro vai por mim, sempre tem uma saída Longe da pistola, longe da farinha, Zé Tu tá pensando, aqui o passo é reto Lembro dos parceiros que estão no veneno Na esquina, na dor, no contra o peto Quanto de menor já se viu, já sentaram o dedo Por ponto, por dinheiro, olha só Por causa do papel, te deixa na pior, é Já encerrei uma pá desse modelo Irmão mata irmão, aqui é desse jeito, certo? Pode ser que um dia se arrependa Mas enquanto isso houve aqui, me entenda Eu vou orando a Deus, peço que ele ajude Olha aqui pra baixo, pros manos Não se ilude, e o cagueta, que vai ficar pequeno Se aceitar a Cristo, novo homem, veremos Vai mudar de vida, uma nova criatura Eu vou dizer parceiro, conquista que a cura Mano, sempre tem uma saída Lembro dos bandidos, o povo traz a profecia Ex-bandido, ex-presidiário Hoje tá na fé, quase missionário Com Cristo, os milagres acontecem Lembra lá de Lázaro, morto Ressurrege Rei Davi, mais um herói da Bíblia Tu quer sobrevivência? Eu te mostro a saída Há tempos, a palavra é pregada Você vai subir com um grito ou você vai descer pra cá Sempre tem uma saída Os manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus e mudar de vida Os manos que sofrem no crime, estoureram correndo errado Tenta a hora só, tenta, pula e pula o padrão Nem tenta O ser humano, trava a própria cobre, pula lá dentro Muitos dos parceiros, já sabem que perderam Foi migalha por baladas Muitos no escuro, lá embaixo no inferno Na prisão, atrás do muro Realidade não e crua, direto da favela O humano perde a vida por saquinho de pedra É desse jeito, assim que acontece É a aparecida, vários manos padecem Escravo do diabo, penolinhos mais temido Quem fere com ferro, com ferro, será ferido Na calma, na fé não perder a calma Convite pro veneno, assassino que mata por nada O diabo não tem pinta de bacana Os pratos, o convite, quer te ver, você na lã Sempre tem uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida bandida Sempre tem uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida Aqui na zona azul tá embaçado o bandido Vou ficar de boa, distante do perigo Tipo aquele moleque humilde Que dá valor na vida Muito pra viver, mas com a mente positiva Me livre dos óbvios da morte Tudo que tem de ruim nesse mundo Faço de milho, servo de ti Eu vou ser feliz nesse mundo maluco E não dá precha pro inimigo Dá a entrada dele Destrói ele, corrói vai, rouba sua alma Na trairagem, nos costichos, te oprime Desvia seu caminho, te oferece o crime No começo é muita grana É muita dona, é muito preço Se entregou de corpo e alma E vai morar com ele mesmo É impressionante A força que me apoia o pera Te desabida do fundo No bolso, te resgando das chaves Sempre tem uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida Sempre tem uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida gap teen Uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida Satisf易 Cap teen Uma saída Dos manos da vida bandida Abrir seu coração pra Deus E mudar de vida Aqui 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 Aqui